Olá, que o Senhor Deus abençoe hoje toda sua vida e família, com muito amor, perdão, respeito, união e muitas felicidades. Se existe uma coisa que o inimigo não gosta é de ver uma família unida, forte, amorosa, temente a Deus e muito feliz. O adversário de Deus sempre que encontra uma família em harmonia, ele faz de tudo para atrapalhar e destruir essa que é a primeira célula da igreja do Senhor Deus. Portanto minha amada amiga e meu querido amigo, hoje vamos orar para que o Deus Todo Poderoso expôs-se da sua casa e de toda a sua família os inimigos e os espíritos maus que estão atacando e querendo levar a sua família para a completa destruição. Vamos orar. Meu grande e poderoso Deus de Israel, no nome do seu amado filho, o Senhor Jesus, eu peço que o Senhor, por favor, visite agora a casa e todas as pessoas e áreas da minha família vida, e retire do nosso meio, todos os inimigos, a inveja, os espíritos maus, a vida de pecado, as brigas, os vícios, as maldições, as obras malignas, a falta de amor e de perdão, as influências negativas, a falta de respeito, a desunião, o egoísmo, o adultério, o desemprego, as dívidas, as traições, as mentiras, as doenças e enfermidades, e todas as coisas ruins, meu Pai, que estão agindo forte para destruir completamente a minha casa e família, a vida de todos os meus filhos e filhas, e a nossa verdadeira felicidade. Ó meu Deus amado, por favor, eu te peço, livre e liberte a minha casa e família de todo tipo de maldade, da incredulidade e da falta do temor do Senhor. Por favor, meu Pai, venha hoje proteger, guiar, controlar, restaurar e tomar conta da minha casa e da vida de todas as pessoas da minha família. Com toda humildade e dependência, meu Deus, eu te peço, por favor, restaure agora todas as áreas e vida das pessoas da minha família. Expulse do nosso meio, meu Pai amado, tudo aquilo que é ruim, mal, negativo e que não agrada ao Senhor. Ó meu Deus altíssimo, com toda fé e confiança, eu tomo posse agora da maravilhosa restauração e reconstrução que o Senhor já realizou em toda minha casa e família. Pai amado, receba aqui embaixo nos comentários toda minha gratidão pelo Senhor ter expulsado perdido poderosamente da minha casa e da minha família tudo aquilo que estava fazendo a gente brigar, não se entender, se separar e destruir completamente a maravilhosa família que o Senhor nos deu. aldeia Jesus Aleluia, e Glórias a Deus! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Amém e graças a Deus! Quando você faz a sua inscrição no canal Mensagens de Fé, aciona o sininho de notificações, clique em gostei e compartilha esse vídeo, você está ajudando muito a manter essa obra. Gratidão por isso. Deus abençoe ricamente todas as áreas da sua vida. Clique no canto superior direito do vídeo e veja também essa oração muito forte e poderosa para o Senhor Deus eliminar de todas as áreas da sua vida qualquer tipo de maldição que está atrapalhando e impedindo hoje a felicidade de qualquer área da sua abençoada família. E aí 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 E aí